Fala galera, aqui quem está falando é Tiki, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Bradfield 2017 galera, e esse galera nova temporada aqui, vamos que vamos, nossa pedindo um ótimo vídeo a vocês, sugestões aí de equipes para eu treinar galera, de equipes não, de equipe, porque eu só posso treinar um, galera vocês nossa deram muitas sugestões só sugestão top, eu dei uma olhada nossa, só jogador, só time massa, teve alguns times que eu fui lá dar uma olhada no elenco deles, nossa tem um jogador velho aí, eu não preferi não, então, nossa, mas eu vi um time galera, que time galera, é um time perfeito aqui pra gente, igual a nossa equipe aí do Bradfield dos inscritos, ela é uma equipe jovem, que também não é fraca, mas também é forte, ela tem também a idade muito ideal pra gente, então bora aqui por lá, que eu quero mostrar a vocês qual é essa equipe, bora ver aqui ó, qual é essa equipe, é da Espanha galera, ela é da Espanha, quem deu a sugestão foi, foi Mikeias Oliveira, foi Mikeias Oliveira aí, tem uma sugestão, fui dar uma olhada na equipe, nossa, quando eu olhei galera, eu já disse, é essa equipe que eu vou fazer, nossa, eu olhei, cada um de vocês aqui, deixaram sugestões, fui lá, dei uma olhada, mas a equipe dele ficou em primeiro lugar, então é isso aqui ó, a equipe do Sevilha Atlético, aqui ó, é uma equipe, tem um elenco muito bom pra gente aí, que gosta de treinar na equipe da segunda divisão, nossa, se você gosta de treinar na equipe da segunda divisão, para subir para o top mundial galera, vem treinar essa equipe do Sevilha, nossa, é uma equipe, ela não é fraca, mas também não é muito forte, tem um elenco muito novo, tá pra gente evoluir, no decorrer do campeonato, bora ver que a gente consegue aí, subir para a primeira divisão com ela, ó, e tem aqui ó, sugestões aqui, equipa aqui ó, seleções mandou pra gente, mas não vou assumir agora, eu acho que não vou assumir nunca, uma seleção, porque nossa, atrapalha muito, ela atrapalha muito o nosso campeonato, então bora focar só no nosso campeonato aí, bora, vamos aqui, vamos aqui, deixa eu pular logo isso aqui ó, pra gente ver aqui nossa interface aqui do jogo, deixa eu pular aqui, falta só isso aqui, eu acho, é, pronto, aqui ó, porque está aqui nossa equipe, vocês podem ver ó, nossos novos jogadores aqui ó, são muito novos, 20 ó, aqui é o mais velho, aqui que tem, nossa, não tem jogador velho, tem 22, acho que o mais velho é esse aqui ó, 23 anos, mas tem ontem aqui com 23 anos, é, não tem jogadores muito velho aqui na equipe, não é, deixa eu ver aqui ó, e os jogadores aqui estão aqui, a condução de jogadores ó, tem um concurso, tem 37 overall, 37, 37, e pode evoluir no decorrer do campeonato, a gente vai ter aqui ó, quando a equipe tu fala, tô ligando aí ó, pelo campeonato espanhol, da segunda divisão, a gente tá aqui, até começar agora o campeonato, a gente tem mais time, a gente vai jogar aí, esse campeonato muito disputado aí, para rumo, a primeira divisão aqui, do campeonato espanhol, deixa eu ver aqui ó, que está aqui, conta que tem um bacana, nossa ali, essa primeira divisão, é muito difícil ser campeão, mas bora tentar aqui, conseguiu o título aqui ó, com a equipe do Sevilha Atletico, deixa eu ver, eu vou deixar aqui, só tem essa formação aqui, daria certo aqui para a gente, nossa, a gente tá precisando do atacante, aí só tem 3 atacantes no elenco, galera, deixa aí sugestões, a gente tem 5, 15 milhões aqui ó, para contratar um atacante para o elenco, e é só esse que a gente vai precisar, por enquanto, a gente só tem aqui ó, 4 atacantes no elenco, eu achei, porque tá faltando 1, deixa eu ver aqui ó, a gente botou 3, tem um aqui no banco, tem um aqui no banco, para a gente ficar com mais 1 atacante, aí tem que ser um atacante bom, para a gente botar no elenco, pronto, eu vou deixar assim, jogo aqui de azul, nossa estreia aqui contra a equipe do Valadori, pelo campeonato francês, eu vou deixar aqui pesado, vai ser na casa não, vai ser na nossa casa, deixa pelo meio, aí vocês vão para cima da equipe do Valadori. E esse galera funk, vamos ali contra a equipe do Valadori, a gente começou muito bem ali ó, Diego Gonçalves, nossa, 2 a 0, já gostei da equipe galera, já gostei, 2 a 0, a gente vai ir lá para o museu ali no finalzinho do primeiro tempo, deixa eu ver qual a gente, tá indo muito bem contra a equipe do Valadori, 2 gostinhões de Diego Gonçalves, e outro de Davi Camarona ali, depois a gente vai, vai aprendendo aí, qual jogadores é a que estão aí, eu vou deixar combater outros fatos aí com o Karazcal, é, Karazcal, Karazcal, é assim, assim se pronuncia o nome dele, e não vão dar ninguém por enquanto, a gente tem muito bem, vão que vão aí aparecer segundo tempo, 2 a 1 ali contra a equipe do Valadori, para fazer um danço, para fazer um danço aqui, deixa eu ver, vou tirar aqui no ataque no meu campo, tá, nossa equipe não cansa também, também ó, nós jogadores tudo novo aí, não vão cansar, é que nem a nossa equipe do Breastfield dos inscritos, vou botar aqui esse Emertério, deve ser, é, Emertério, aqui, improvisado aqui na esquerda, vamos aqui para o resto do jogo, nossa, eu vi aqui, ó, então, eu vi muito melhor, então, galera, vou botar no 442, porque eu não estou gostando de ver o que eu estou vendo ali, então, bora botar aqui mais o meu campo aqui, ó, tem marcação, chovete, passe, marcação, botar esse, esse Ian, Brice, Ian, Brice aqui no meu campo, vou tirar aqui, deixa eu ver como posso tirar aqui, tem esse, esse atacante, borra, deixa eu ver, Ivi, vou tirar esse Carillo aqui, tá aqui mais o meu campo aqui, ó, botar esse Ian, Brice aqui, pronto, fã, que eu não precisa tanto do jogo, duas substituições, e me esqueci de botar pela lateral, e a gente sofreu ali, ó, só tivemos o gol de empate, a gente não consegue levar a vitória para casa, hein, é, não conseguimos os três pontinhos, e estaremos aqui empatando, contra aqui do Valatoli, ali, era para ter botado pela lateral, eu vacilei ali, indo para o jogo ali, jogando pelo meio ali no 442, pode pegar o gol de Wipe aí do Alca, Alconco ali, e estive aqui, a gente não viu, a gente nem viu o jogo que a gente ia fazer, ó, pegar o Alconco, depois vem aqui, a equipe do Mauricia, depois vem a equipe do Raio Vale Cana, aí, pela segunda divisão aí do campeonato espanhol, o jogo vai ser fora de casa, bora jogar, ó, então, aqui, ó, no 442, para ver, conhecendo o elenco aqui, esse vídeo é só para reconhecer o elenco aí, deixa eu ver aqui, no ataque, tá bem, eu deixo a cara, ele tem um batido de falta, tá certo, vai ficar morando, é isso aí, vamos que vamos ali, contra a equipe aí do Alconco ali, e isso galera, vamos que vamos ali, para esse primeiro tempo ali, contra a equipe ali, do Alconco ali, vamos que vamos 0 a 0, por enquanto, tem dois jogadores, nossa, quatro jogadores ali, pendurados ali, deixa eu ver o que a gente pode fazer, eu acho que, pode ser expulso um jogador da gente, mas vou confiar, vou confiar na nossa equipe, vamos que vamos, a gente só está começando, a conhecer a nossa elenco ali, vou deixar leve galera, vou deixar leve aí, só para não se expulso, nenhum jogador de gente, eu não gosto de deixar leve, porque nossa equipe, está muito mola ali, e a equipe, ativessar sempre faz gol em mim, quando bota assim leve, mas bora confiar, bora ver se ele joga bem assim, deixa eu ver, bora botar aqui, esse, Mariam, Ash Defender, bora ver se ele vai jogar bem, deixa eu ver, vou tirar aqui, um atacante desse, vou tirar, eu acho aquele IV ali, bora tirar esse IV, que está também amarelado, pronto, só essa mudança, vamos aqui, vamos aí, para esse segundo tempo, expulso os jogadores ali, conta a gente ali, caras, caras, já, a gente faz mais um ali, com Fed, Fed Kim, deixa eu ver aqui, Fed, Sam, é metério ali, acho que ele é lateral da gente ali, deixa eu ver, não, não, lateral da gente, não é, é atacante, não, não sei, depois vai conhecendo a elenco, é meu campo da gente ali, vamos que vamos para esse próximo jogo, vai ser aqui contra a equipe, não, vou rejeitar aqui, vai ser aqui, contra o Muricy aí, pelo campeonato espanhol, pela segunda, a gente começou bem, a gente está ali no G4, com quatro pontos, para tentar ali, fazer mais três pontinhos, jogando fora de casa aí, não, vai ser dentro de casa, deixa leve, deu certo, então, pode deixar assim, o G4, 4-4-4-4-2, também jogando muito bem, contra eles, fãs que vão ali, contra a equipe do Muricy, e esse galera, fãs que vão ali, para esse primeiro tempo, contra a equipe do Muricy, zero não, massa, zero para a gente ali, bora, Larson faz uma zero, para a gente, a gente consegue um empate, ali com, Sertrick, deixa eu ver mais o que ele pode fazer, nossa equipe está muito bem no jogo, nossa equipe não está cansado, estou gostando de ver, nossa, eu gosto muito de equipe, que não cansa, a gente já precisa de um, lateral esquerdo, a gente já precisa de um lateral de esquerda, e de um atacante, comparar opção, não sei, eu acho que, para ser titulado na equipe, é melhor, é melhor porque tem, alguns jogadores aqui, a gente pode deixar com opção, esses daqui, que estão aqui, olha só aquela mudança ali, não, eu não fiz uma mudança, eu já estou falando aqui, eu disse que fiz uma mudança, não fiz uma mudança aqui, pronto, eu não vou mudar daqui, por enquanto, fã que vão aí, para esse segundo tempo, 1 a 1 contra equipe, nossa, 2, virou o jogo ali, equipe do Muricia, então, bora fazer uma mudança aqui, bota aqui, esse Mariam, no lugar aqui de Yves, deixa eu ver, mas quem pode fazer, eu acho que é só se mudança aí, vou botar aqui, na lateral também aqui, pronto, fã que vão ali, para esse assunto do jogo, 2 a 1, para a equipe do Muricia, é, e a gente perde, nossa primeira derrota, aqui no campeonato, contra a equipe do Muricia, agora a gente vai pegar, agora, quem aqui vai ser a equipe, do Raio Valecano, ele é a segunda divisão, ele é agora, deixa eu ver, ele está em segunda, eu vou colocar o Willis, deixa eu ver aqui, não, cadê eles, Raio Valecano, a gente está aqui, nossa, quem é muito, está em quarto colocado, agora estamos aqui, décimo colocado ali, Raio Valecano, está em setimo colocado ali, com o nosso Vinius, ponto, está aqui com seis pontos, e a tua vitória no jogo, no campeonato, que eu tenho, três vitórias, três jogos, duas vitórias, nenhum empate, uma derrota no campeonato, a gente está mal, está mal, que a gente só conseguiu, uma vitória, uma derrota, empate, no campeonato, para tentar ganhar, para isso aí, para tentar voltar ali, ali para cima, da tabela ali, deixa eu deixar de azul, de azul, de vermelho ali, que eles estão ali, de branco, e esse galera funk, vamos ali contra a equipe ali, do Raio Valecano, quase igual a equipe, mas beleza, zero a zero por enquanto, a gente vem de derrota, para tentar against o jogo ali, deixa eu ver, a gente está bem, temos cinco, seis, oito contra quatro, ali estamos ali, com cinquenta e quatro, sem posse para contra, quarenta e seis dele, deixa eu ver, o que a gente pode fazer, a gente está pensando, um tinto aqui, de uma lateral pela esquerda, vou deixar o time assim, está jogando bem, só está faltando, sair aquele golzinho, vamos aqui para uma ali, para esse segundo, tempo zero a zero, ali contra a equipe, do Raio Valecano, bora fazer uma mudança, agora vou estar aqui, esse carilho aqui, no ataque, deixa eu ver aqui no meu campo, está bem na saga, está mais ou menos, vou estar aqui na lateral, esse emitério aqui, pronto, agora sim, vamos que vamos ali, para esse atento do jogo, aqui faz o gozinha com o Alexey, e ele empata o jogo ali, nossa machucado aqui, nosso meu campo, Alexandre Pouzo, para botar aqui, deixa eu ver, temos esse Andrés, Andrés, ele tem pass marcação, é, eu vou botar ele aqui, para ver se ele entra bem na equipe, vamos que vamos ali, para esse atento do jogo, um a um contra a equipe, do Raio Valecano, esse aí, ficamos novamente no empate, é só uma vitória, empate, uma derrota no campeonato, e aqui ó, no próximo vídeo, para pegar a equipe do Maloc, e pelo campeonato espanhol, pela segunda divisão, a gente vai rumo, a primeira divisão, e do campeonato espanhol, estamos ali ó, com sete pontos, para tentar ganhar, os próximos jogos, e para entrar, antes de quatro, e permanecer lá, e brigar, por esse título, no canal, então é isso aí galera, vou ficando, por aqui, pedindo, deixe a vocês, inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, na rede social, galera, e até o próximo vídeo, fui, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,